Música Praia de Copacabana, um dos cartões postais mais famosos do mundo. E é em meio a esse visual paradisíaco da Praia de Copacabana que a gente vai fazer a primeira edição da festa Calçadão, do site fino.com.br Vamos conferir a pista Desde cedo, a festa do fino foi algo que intrigou os internautas fazendo a galera comparecer em peso a nossa estreia Teve até twitteiro famoso O Gustavo ganhou super fama no Twitter com o perfil da Arroba Nair Belo E ele tem um blog no fino chamado Blog da Nona Porque a Nona é um personagem muito maluco Como é que a Nona consegue sair de um menino bonito, jovem e que não tem nada a ver com a proposta? Me explica Cara, Bom Humor acima de tudo, eu acho que ela é isso que ela pregava Que ela ria em velório, ela ria durante as cenas Então era uma pessoa que realmente valorizava a vida, valorizava o Bom Humor E é isso que eu quis fazer no Twitter, me divertir A primeira coisa de todas era me divertir Quais são os planos de futuro pra Nona? É, me convidaram pra posar nu, era no artístico Mas eu não aceitei, eu achei pouco dinheiro Assim como o ex-BBB, uma web celebridade também tem muitos projetos Mas que eu prefiro não contar agora Nada, não tem nada Lela Gomes também esteve presente Além de tocar na festa, falou um pouco do seu trabalho e planos para o futuro Pois é, tem a festa que eu faço a louca, né? Que a galera já conhece Eu tô com duas festas aí que ainda tá no papel pra sair Mas até 2011 vai sair e vai ser bem bacana Como é que você lida com esse assédio todo que as pessoas têm em torno de você? Você tem muito fã e fã de verdade Como é que funciona isso? Cara, na verdade eu não me considero nem celebridade, nem famosa, nem nada disso Eu fico um pouco assustada assim, mas eu acho legal, acho fofo assim Eu me sinto querida, é legal, é bacana Obrigado Nada, amor Ex-Malhação Johnny Massaro também veio prestigiar a amiga Lela Gomes Como é que é essa experiência de você fazer Malhação e dizer tchau pra um personagem tão popular? Ah, é sempre difícil, né? Porque você acaba sendo um pouco daquilo que você representa E que você... é realmente... Três anos é a minha vida Tipo, eu costumo falar que eu passei minha adolescência lá E é incrível, assim, é muito doloroso você dar tchau Mas faz parte também, foi super positivo, eu estou super feliz Enfim A festa Calçadão já nasceu com um diferencial A localização Quem diria que a praia de Copacabana esconde um lounge subterrâneo super fino? E as filas logo se formaram na entrada Onde pudemos encontrar tantos amigos queridos Exatamente o que está faltando no Rio Um local que você possa usar a praia, né? A areia Eu acho que tem tudo pra dar muito certo Rio de Janeiro é uma cidade que a cada dia está recuperando sua autoestima E você, é... noticiando os fatos e a vida rotineira Eu acho muito feliz essa sua ideia, essa sua iniciativa O clima da festa também foi diferente Óculos, chapéus Até pulseirinhas bate e enrola foram distribuídas pra quem chegava Numa vibe de pura descontração É super válido, eu acho que não tem isso ainda Então quem começar vai estar fazendo o que todo mundo já devia ter feito Então, eu tenho aqui o Alexandre e a Natasha Eles são top designers e arquitetos aqui do Rio de Janeiro E eu queria saber a opinião de vocês em relação a eventos que envolvam praia com noite, com lifestyle Que isso é tão comum no mundo inteiro E a gente não tem uma cultura no Rio de Janeiro de se ter eventos na praia Mas outro dia o Chico Buarque falou que o carioca não come a beira-mar Era um desses bares que quebraram na orla, né? O carioca não frequenta a beira-mar assim pra beber ou comer Muito menos fazer festa Então isso aqui é um negócio muito bacana Eu já conhecia, eu já tinha ouvido falar e eu queria conhecer realmente E eu acho super bacana esse negócio da praia, tem tudo a ver com o Rio de Janeiro E o pessoal continuou se divertindo na pista Quando Lela Gomes assumiu as picapes Pôde contar com uma ajudinha especial da famosa DJ Ellen Sancho Que animou ainda mais a galera Calçadão me parece ser uma iniciativa finalmente criativa E é bem difícil ter iniciativas criativas na noite do Rio, né? As noites estão todas muito parecidas, são todas muito iguais A gente poder aqui tomar um drink e olhar pra praia E ficar nesse esquema aqui com essas cerquinhas de palha, esses mobs E aí lá embaixo a gente ainda tem a pista de dança Como uma pista de dança deve ser Que essa festa promete ser talvez o maior acontecimento desse segmento no Rio mesmo Eu acho que hoje não tem mais aquela coisa do gueto, né? Enfim, aquele grupo específico A tendência hoje é todo mundo estar com todo mundo Gente interessante com gente interessante Como a gente veio aqui Muita gente bonita, descolada, várias idades Enfim, muito bom estar aqui, muito legal A proposta desse momento tem que ser algo que realmente tem que ser passado pra frente E a gente tem que exportar A noite continuou animada ao som de clássicos da pista Teve até lua de cristal A primeira edição da festa calçada O calçadão deixou com certeza um gostinho de quero mais Rio de Janeiro, praia, noite, gente bonita e feliz Gente bonita e boa vibe está tudo certo Mas vocês acertaram nisso Tudo acontece no calçadão E aí E aí E aí E aí